Nós acabamos de votar aqui no Congresso Nacional, reunião da Câmara e do Senado e derrubamos o veto presidencial, que não é uma coisa fácil de acontecer, derrubar um veto do presidente, porque precisa de maioria qualificada, o veto que impedia as Santa Casas de renegociarem as suas dívidas para se credenciarem a conseguir a habilitação em recursos federais. As Santa Casas têm uma dívida muito grande por conta de uma série de razões pretéritas, mas nós sabemos que as Santas Casas no Brasil representam um esteio importante no Sistema Único de Saúde, porque elas cuidam de pessoas pobres num país que está na indigência social para muitas famílias, num país que tem o SUS ainda precarizado por uma série de razões, por falta de investimento, por corrupção, por má gestão, ainda que seja um programa importante, a gente sabe que as Santa Casas têm um papel importantíssimo. Eu quero com isso parabenizar a Santa Casa do Estado do Pará, presidida pela médica Rosângela Brandão, que inclusive conseguiu a sua acreditação nesta semana, que é uma conquista importante, e que vai poder atender mulheres e crianças, porque é referência materno-infantil na região amazônica, e crianças que muitas vezes, se não fosse a Santa Casa, poderiam inclusive ir a óbito, e portanto comprometer o principal bem jurídico da sociedade, que é a vida humana. Portanto, parabéns por essa conquista do Congresso Nacional.